Música O programa da Jô sempre nos melhores eventos culturais da cidade não podia deixar de vir prestigiar a exposição maravilhosa do nosso querido repórter Eduardo. Olha lá, Raíssa, obrigado por ter vindo prestigiar essa exposição que está aqui no Via Verde Shopping, né? Foi sucesso a abertura e nós esperamos que todo o público de Rio Branco venha conhecer o que eu trago nessa exposição. Obrigado mesmo. Como foi que você começou? Porque eu sei que você canta, nossa, você é mil e uma utilidades, é bombril mesmo. Então, além de artista plástico, eu sou repórter, canto, atuo, faço parte do grupo do Palhaço Tenorino e sou bombril mesmo, como todo mundo diz. E nas artes plásticas eu comecei ainda muito pequeno. Por quê? Desde pequeno eu tive incentivo de pai, mãe, irmã, de familiares e da própria escola na qual eu estudava que sempre incentivou para que eu fosse pintar, para que eu aprofundasse os meus traços naquilo. E aí, com o tempo, eu fui sempre aprimorando, até que em 2014, 2013, conheci Jorge Rivas Plata, que foi quem me deu um pontapé, assim, nessa vida de artista plástico. Que moral, hein? Bem reconhecido, né, Rivas Plata. Por que Frida? Ah, por que Frida? Frida é uma mulher, foi uma mulher que foi conhecida, é conhecida no mundo inteiro. E eu acredito que até pela galáxia inteira, por aí, todo mundo conhece a Frida. Frida foi uma mulher que, revolucionária, né, uma das pinturas, uma das pessoas mais influentes do México, ainda no século XIX. Frida sofreu muito e ela é exemplo de superação. Foi uma mulher que, mesmo sofrendo, decidiu pintar e externar isso para o mundo. E assim, Edu, o que a gente pode esperar da exposição? Ah, eu trago nesses quadros, é esta vivência de Frida, né, essas cores de Frida, essas cores do México, essa mexicana que foi revolucionária, que é Frida Kahlo. E, por exemplo, neste quadro, é um quadro que eu trago este autorretrato de Frida. Frida tinha, ao todo, 55% do seu acervo eram autorretratos, né, que ela trazia este sofrimento nestes quadros. Ela costumava dizer que pintava a si mesmo, porque era o conteúdo que ela mais conhecia e que ela dominava. Então, ela traz isso e eu trouxe quadros, assim, por exemplo, no Realismo a Lápis e com a aquarela retratando Frida Kahlo. Essa exposição, ela fica até o dia 31 de julho, aqui no Via Verde Shopping, em frente às lojas americanas. E todo mundo dessa cidade está convidado a participar e prestigiar essas obras. Olha, eu garanto que vocês não irão se arrepender. Daniel, fala pra gente o que você está achando da exposição. Eu gostei muito dos quadros, gostei das misturas das cores. É bem vivo, ao mesmo tempo que mostra as cores da vida dela, também um pouco do sofrimento, da tristeza. Então, eu achei muito interessante a mistura de cores e gostei muito da ideia também, porque é uma artista que vem sobrevivendo, mesmo depois da morte. Muita gente lembra, sempre tem alguma... um teatro, tem filme, tem coisas que vão lembrando e resgatando e o público sempre gosta bastante. Eu achei uma ideia muito legal e os quadros também são muito bons.